Meus amores, hoje eu trouxe a pagodeira pra jogar o desafio Poucas Ideias Comigo. Marvila, se você não quiser responder... Ai, meu Deus. Tem um babado forte aqui dentro, entendeu? Aí você se serve livremente nesse buffet do Poucas Ideias, inspirado na xepa. Mas aí a gente só vai saber o que é se não responder. Se você não responder. Já quer saber o que é. É, não. É só você não... O ideal é responder. Mas se você quiser comer, vai. Nossa, muito comprometedor. Aí você vai lá e... De boa, de boa. Vambora? Tá pronta? Vamos. Então vamos lá. Marvila, pra quem você está torcendo no BBB23? Agora, nesse momento, eu tô torcendo que eu não posso. Então vamos lá. Agora você, você lê pra mim. Um apelido que só os mais íntimos conhecem. Sabe que eu tô muito boba nessa? Ah, Dori. Dori? Ah, tá de boa. Me chama às vezes de Dori também. É, meu marido tem tatuado. Sério? Ele tatuou a Dori como inicial, porque eu sou muito esquecida. Meus amigos que me chamam, eu te entendo. Dori, porque você é esquecida também? Também. Eu sou esquecida. Muito, muito bem. Sou devagar. Só dói. Posso ouvir o último áudio do seu WhatsApp? Ai, meu Deus. É, tá bom. Cadê meu celular? Tudo pra não comer, gente. Porque eu sou muito fresca, assim, eu tenho um paladar infantil, então sei lá se tem alface, o que tem aqui. Mas às vezes pode ser uma coisa boa até. Você viu o... Nossa, aqui não deu pra escutar. Não, é o último. É o último, Marvila. Não tem que comer. Não quero comer. Pô, mas você pegou pesado também, né? Poderia ter feito uma perguntinha melhor, uma perguntinha mais fácil. Produção. É, vou ter que... Ah, na cancinha. Vamos revelar. Vocês aí de casa. Não é verdade. Perdemos. Ai, olha aí, ó. Balinha. Olha, por incrível que pareça, eu odeio jujuba. Mas eu vou comer, mas eu odeio jujuba. Mas pensa melhor, é mil vezes melhor jujuba, balinha, do que... Do que o último áudio do WhatsApp, não dá. Não, o áudio é tão pesado assim, Marvila. Não, não é que é pesado, mas assim, aquela fofoca muito inferna. Tipo, tem. É fofoca de PVB. De PVB com uma outra PVB. Ah, não posso. Não dá. E aí vai mostrar ou vai? É, vou comer, vou comer. Melhor coisa que eu faço. E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher. Gostosinha. Se você fosse um animal, qual seria? Eu seria um bicho preguiça. Tamo junto, tá? Tamo junto. Eu seria muito um coala, um bicho preguiça, assim, um negócio... Reguiçoso, uma tartaruga. Uma coisa assim meio do minhoca, né? Uhum. Talvez. É, alguma coisa assim envolvida, muita preguiça. Adoro ficar de preguicinha. Vamos pro próximo nível. Ah, nível médio. Ó, já encontrou pessoalmente alguém que falou mal de você pela internet? E aí? Ah. E como foi? Como? Usar já é muito barco. Tipo assim, eu não vou fazer barraco. Não bateu de frente. Não bateu de baixo. Não vou fazer barraco não. Imagina, uma mulher dessa vai sair da perder a linha por causa de alguém? Nada. Nada? Nadinha? Dica de nada? Já aconteceu de virem falar comigo, de pedir desculpa, né? Tipo assim, na época do Big Brother, muita gente ficou, ah, pouco é isso, pouco é aquilo, na época que eu fui cancelada, um monte de gente, tá, 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 amigo. É, um monte de gente. Aí eu prefiro uma cidade boa, tá tranquilo. Eu sou uma pessoa da paz, eu não gosto de ficar com nada, eu não gosto de ficar com guarda-rancor e nem de ficar remoendo nada. Mas por uma pessoa também é falsa. Tu sabe que ela tá falando mal de você e ela vem de amor. Tem gente que eu sei que é falsa. Aí tu faz a bem também. Ignora. Leníssima. Ela sorriu pra mim. Leníssima. Eu sorriu pra ela. Querida eu. Opa. É sobre. Você acredita no futuro de Lari Ed e Salface fora do BBB? Porque Gus K foi de base. Gente, eu acho que eles se deram muito bem lá dentro. Só que aqui fora, né, tem muita coisa esperando por eles, por todos eles. Então, eu acho que assim, não sei, mas acho que eles vão tentar sim. Agora, como que vai ser aqui fora, se vai dar certo, ambos na correria. E vai casar, vamos entender. Porque lá dentro a gente só vive aquilo, sabe? Tem a carência. Tem a carência. Lá dentro é tudo muito, muito intenso. Então aqui fora, na correria, todo mundo com a agenda cheia, aí já vai ser uma coisa mais complicada. Mas assim, se tiver muito amor, vai acontecer. E eu tiro pra todo mundo. Eu também. Isso é uma coisa que eu gosto de ser cupido. Inclusive, a maioria lá, fui eu que desenrolei. Adoro, adoro ser cupido, adoro. Adoro ver todo mundo se amando. Lindo. Já mandou nudes pra pessoa errada? Deus me livre, já passou. Um nada chega a um... Sempre foi pra pessoa certa, né? Sempre foi pra pessoa certa. Ah, tá certa, eu tô melhor. É loucura, aí é loucura. Aí é um assunto. Foi aqui, né? Vamos pro nível difícil, então? Agora vamos descobrir. Ah, é? Porque tem que agora descobrir, aí posso? Pode, por gentileza. Ai, que nojo. Meu Deus do céu. Relaxa. É rosquinha com mostarda. Aí também corresponde tudo. Ainda bem, eu odeio mostarda. Odeio mostarda. Deve mostarda. Olha o cheiro que tá subindo aqui. Fecha, 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 fecha. Nível difícil, desbloqueado. Pega leve. Faz ou mais fácil? Tá bom, pega leve. Posso ver as suas últimas buscas no Google? Ah, deixa eu ver. Tá apagando não, é? Não. Tá bom, dá, dá pra ver. Ah, tá de boa. Parque aquático, barra mansa. Vai pra barra mansa? Eu tava pesquisando o parque aquático, assim, no Rio de Janeiro. Cores complementares, roxo e verde. Pra que isso? É porque eu vou fazer, eu tô planejando o meu evento em breve. Aí tô vendo as cores do meu evento. Eu ia falar que a gente tá de roxo e verde, mas não. A gente tá de padrinhos mágicos. Gente, olha, Cosme e Wanda. Ela pesquisou Marvel. Acabei de sair de um reality, né? Eu quero saber o que estão falando disso. Mesmo eu sair do reality, eu já pesquisava, meu amor. Eu adoro a ver. Não, eu também, mas agora, né, que tem mais informações, mais coisas, eu tô nessa de pesquisar, mas tá vendo? Muito bom, muito bom. Bem de boas. Tranquilo. Bem de boas. Pô, Cacau, qual foi a pior publi que você já fez? Tem que falar o nome da marca. Ah, não, é Marlos. Pior marca. Qual que é a pior marca? Aquela que não cumpre o que promete. Se não quiser falar, vai ter que comer. Não tem, eu só trabalho com marlos. Não, não, para, 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 para. Já acontece, às vezes sem querer, às vezes a gente acha que é legal, não acontece, é ruim. Não vem com essa, não. Não vem. Cara, acontece, você não faz mais isso hoje, que hoje você vê tudo direitinho, mas lá, às vezes no começo da carreira, lá atrás, você pode ter feito uma... Cara, eu não posso falar o nome, mas eu... Se não falar, vai ter que comer, então. Vai comer. Não, mas é que se eu falar o nome da marca, pode estar promovendo a marca também, acaba sendo uma publicidade. Você está falando que é ruim? Por quê? Não vai falar, então. O nome? Vai para falar o nome, produção? Sim. Se não, vai comer. Ela vai comer. Amor. Ai, meu Deus, o que é? Não, não, de novo não, de novo não, de novo não. De nojo. Emily, come aqui, por favor. Não, 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 vou ser pegada. A Emily sempre come tudo, ela sempre gosta, ela gosta de comer, a Marvel falou que ela está com verme. Que nojo, hein? Ai, tudo. Quero o bocão, o bocão. O que eu faço? O aviãozinho? Aviãozinho, avião de velho. Ai, que delícia. É bom, é gostoso? Ai, que dói. Tem que comer, tem que comer. Paga a prenda. Vai, come. Come, engole, cadê? Delícia de fofoca, né, gente? É isso. Muito obrigado, porca. Amei participar aqui desse desafio. E é isso. Não quer falar? Paga a prenda, né? Poucas ideia. Beijo, gente. A gente se encontra muito nos palcos e pagodes. E você que ficou aqui de olho na fofoca já sabe, né? Tem cerveza temporada pouca. De segunda a sexta, às seis e meia, no Multishow. Beijo!